Tem 17 aí, 17, 3 machos e 4 fêmeas, só tem um de cor no meio, só tem um preto no meio, o resto é tudo bem horrinho da cor de coco, errada de luxo aí, luxo, tem 17. Errou, luxo de gado aí, 3 machos e 4 fêmeas, só tem um bezerro preto no meio, o resto é tudo branco, quem quer fazer uma solta com preço tá aí, oportunidade é agora, preço e boa de raça, quem é boa de raça é ela, luxo de gado.